E ele começou a dar água e ele começou a curar as pessoas com água. Olha que ponto que chega a isso. E eu tenho um desafio pra te fazer. Se você não arrumar tempo pra cuidar da sua saúde, um dia você terá que arrumar tempo pra cuidar da sua doença. Porque com o passar dos anos você vai acumulando toxina no corpo. Você vive na sua casa há 30 anos, ela vai estragando também. A casa não vai estragando, de vez em quando você não tem que repintá-la. Você não tem que reformar a sua casa porque ela vai ficando velha. Pois é, o corpo também vai acumulando coisa. E você tem que aprender a fazer detox. O detox mais barato que eu posso lhe ensinar, e que vai te fazer um bem muito grande, é você tomar 3 copos d'água 3 vezes por dia. Você pega 1 litro de água, coloca 1 colher de café, de sal, não é o sal coloreto de sódio que você tem na mesa não. Esse aí é veneno, esse aí é veneno, esse aí é veneno. Você tem que aprender a usar o sal integral. O mais barato que tem é o sal de churrasco. Se você raspar o sal de churrasco, que é o chamado sal grosso, se você moer o sal grosso, você não precisa se preocupar com a sua pressão alta não. A pressão vai diminuir. Eu sei que você nunca escutou isso de ninguém. Você está escutando de mim provavelmente pela primeira vez. O sal que você tem na mesa, o cloreto de sódio, faz a pressão subir. O sal que eu estou conversando faz a pressão baixar. Então você tem que tomar cuidado. Você toma remédio para a pressão e começa a tomar água salgada com sal integral ou esse do que sal grosso, ou sal marinho não refinado, com sal integral ou esse do que sal grosso, ou sal marinho não refinado, não refinado. Porque se você comprar o sal marinho refinado, as qualidades já foram todas embora. Porque um sal marinho não refinado tem 82 minerais. O sal que você tem na mesa só tem dois, só de cloro. O outro tem 80 a mais. Incluindo o magnésio, que faz sua pressão regular. Normaliza a sua pressão. Então para cada litro de água, você põe uma colherzinha de café, de sal integral. Pode ser o sal rosa do Himalaia, pode ser o sal marinho não refinado, pode ser o sal grosso de churrasco moído. E eu tenho um desafio para te fazer. Se você tomar três copos d'água, três vezes por dia, com essa proporção de sal que eu estou falando, muitas das suas dores vão desaparecer. O Dr. Batman era um médico do Irã, iraniano, e ele foi preso politicamente. Por questões políticas, ele foi condenado a dois anos e meio de cadeia. E ele foi para a cadeia no Irã. E lá não tinha, só tinha ele de médico entre os prisioneiros. E todo prisioneiro ia a ele. E a única coisa que ele tinha para dar para o prisioneiro era água. Ele não tinha mais nada. E ele começou a dar água, e ele começou a curar as pessoas com água. Olha que ponto que chega a isso. Quando terminou o tempo dele, dois anos e meio de prisão, ele pediu ao diretor da prisão se ele podia ficar preso mais seis meses. Porque ele estava fazendo uma pesquisa com água e sal, e ele queria concluir com os prisioneiros, com os colegas dele. E ele, desde a chave, ele ficar mais seis meses. Ele ficou três anos preso. E ele, então, a partir daí, divulgou para o mundo inteiro. Tem livros publicados sobre esse esquema que eu estou lhe dando. Você não precisa acreditar em mim. Você só testa. Você não precisa acreditar em mim. Você só testa. Você vai ver que o resultado é fenomenal. Custa muito baratinho. E você vai ter grandes melhoras com água. A partir de agora, você também pode ter acesso a esses nutrientes. Passo a passo. Finalmente, revelei todo o mistério que ninguém teve coragem de lhe contar até agora. Clique no link aqui e assista tudo agora. Não quero que você perca nada. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho